Te amo demais Não me deixe só, tão só O meu coração chama por você Sofre noite e dia, não consegue te esquecer O meu coração sofre por você Mesmo em outros braços não consigo te esquecer Eu respiro você Te amo demais Me amarro em você Que foi que eu te fiz Não me deixe só Não me deixe só Tão só O meu coração chama por você Sofre noite e dia, não consegue te esquecer O meu coração sofre por você Mesmo em outros braços não consigo te esquecer O meu coração chama por você Sofre noite e dia, não consegue te esquecer O meu coração sofre por você Mesmo em outros braços não consigo te esquecer Eu respiro você A voo que vai ser Lame